Música Algumas pessoas questionam sobre o uso de roupinhas em cães. É necessário ou trata-se apenas de um luxo dos donos? Os cães podem sim estar usando roupinha. Não vai grande o animal nem sua pelagem. É mais indicado no uso de animais pelo curto. Em algumas situações do ano, como o inverno. O cão possui uma camada de pelos que o aquece nos dias mais frios. Algumas raças, como rusque siberiano, terra nova e outras, possuem duas camadas de pelo. Além de uma grossa camada de gordura sob a pele. Para esses cães, o frio não é problema e a roupa é dispensável. E é necessário estar escovando ele toda vez que acabar de usar a roupinha, para evitar a formação de nó. No entanto, as raças de pelagem curta e até mesmo raças com pelos mais longos, mas que não possuem adaptação para o frio, sofrem com temperaturas baixas. Nesse caso, a roupinha é necessária para aquecer o animal e não é apenas um luxo dos donos. Na natureza, os cães selvagens e lobos têm as tocas para se abrigarem e dormem uns próximos aos outros para se aquecerem no frio. Além disso, estão naturalmente adaptados para baixas temperaturas, o que não ocorre com muitas das raças de cães criadas pelo homem, o que torna recomendável que algumas raças usem roupas para proteger do frio rigoroso. Nós preparamos um desfile com algumas roupinhas que vão deixar o seu animal mais lindo ainda. Para o inverno, nós temos várias opções agora. A Nica é um basse round, que está vestindo uma capa de veludo com estampa em osso. Lembrando que estampas de bichos ainda são tendência, estão em alta até o mundo peste. E a Ana, mais uma basse round, ela veste uma capa camuflada e moletom forrado. Também mais uma tendência para o nosso inverno pet. O Nica é um Yorkshire, que veste uma jaqueta camuflada com capuz, que é uma inovação em matéria de roupa pet. O piso é um pincher vestindo uma capa de veludo. A capa de soft, muito quentinha, uma tendência também para o inverno pet. O caca é um grifão de Tuchelas, vestindo uma jardineira marinha em malha, muito leve e aconchegante para o verão. Uma tendência para o verão são as malhas leves. O Todd é um grifão de Bruxelas vestindo uma capa com estampa de bichos em pelúcia, muito confortável e elegante para pintar as nossas tardes de verão. A Sozis é uma louvuda palmeirana. Ela desfila um vestido de pó vermelho, muito elegante e fresco para as tardes de verão. A Lasquita, ela está com vestido em malha. Ela está leve também, charmoso, muito charmoso para o verão. A xilica, desfila um vestido de cetim, bastante monça, sofisticada com requinte das pérolas aplicadas e é ideal para as festas. Música 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 Música